Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista, trabalho em Belo Horizonte. Estou aqui hoje em Santo Antônio, do Texas, para falar a vocês sobre o tratamento da acne. A acne pode ser leve, grau 1, moderada, grau 2, ou grave, grau 3. Existe esse tratamento específico de acordo com o tipo da acne. Basicamente, todo paciente tem que usar protostolar para evitar de ficar uma mancha. Tem que fazer um tratamento tópico, geralmente com aço, para diminuir as espinhas e diminuir oleosidade, associado ao uso de um sabonete anti-oleosidade. Dependendo do quadro necessário, usar antibióticos e pode ser necessário também retinoides orais para tratamentos mais graves. E tem também os tratamentos das complicações da cicatriz como um todo. Todo esse tratamento foi pelo dermatologista. Então, fica a dica de hoje. Tratamento da espinha. Obrigado.